Desde a antiguidade, a figura do gato está associada a muitos mitos que lhe atribuem poderes sobrenaturais. Desde a capacidade de trazer uma sorte, até a habilidade de antecipar acontecimentos que ainda não aconteceram. Deixando essas superstições de lado, é verdade que existem algumas coisas que os gatos podem saber. Nós vamos deixar as superstições de lado e vamos falar agora sobre 7 coisas que os gatos realmente podem prever. Em diversas catástrofes, foi possível observar minutos ou horas antes de acontecer um tremor de terra, que certos animais demonstraram comportamentos relacionados com estresse e ansiedade e começaram a fugir de suas casas e ninhos para zonas mais altas ou afastadas. Existem várias teorias. Uma delas indica que os gatos são capazes de prever mudanças estáticas que são produzidas um pouco antes do terremoto. Outra teoria assegura que os felinos conseguem sentir pequenas vibrações que se produzem na terra antes de um tremor de grande magnitude através das almofadinhas plantares, por ser uma zona do corpo deles extremamente sensível. Seja como for, há quem afirme que de verdade eles reconhecem esse movimento não pelas patas, mas sim pelos ouvidos. Assim como no caso dos terremotos, foi possível observar que os gatos são capazes de prever fenômenos naturais devido aos sentidos super apurados deles. Todos os desastres naturais se anunciam e não aparecem de uma hora para outra. Antes que eles comecem a acontecer, aparecem mudanças na pressão atmosférica, na temperatura, na direção dos ventos, nos movimentos da terra, entre outras que o seu felino é capaz de notar. Mais do que prever, certos estudos demonstram que os gatos são capazes de detectar a presença de doenças no corpo humano, assim como nos seus filhos felinos. Existem testemunhas que afirmam ter descoberto que tinham câncer depois que o gato dele se deitou constantemente sobre uma determinada parte do corpo. Essas duas doenças são caracterizadas pela possibilidade de que em ambas se manifestem perigosos ataques que podem ser repentinos para o ser humano que sofre delas, mas elas são previsíveis para um gato. Neste caso, os gatos também são capazes de perceber as mudanças que se produzem no organismo humano através do olfato, e aí eles ficam mais agitados. Os felinos não podem prever um estado de ânimo, mas eles podem percebê-lo perfeitamente. Se você está deprimido, angustiado ou preocupado, é muito provável que o seu amigo felino se adapte ao seu estado de ânimo de uma forma compreensiva. Por outro lado, se você está feliz e ativo, é muito provável que ele queira brincar e se divertir com você. Com certeza você já reparou que o seu gato muda de comportamento um pouco antes que algum dos membros da família chegue em casa. Ele fica inquieto e ansioso. Isso acontece porque os gatos são capazes de perceber que essa pessoa querida está se aproximando. Tudo isso graças ao maravilhoso olfato deles e os ouvidos fantásticos. Os felinos conseguem cheirar aromas conhecidos a longas distâncias, e isso permite que o gato possa esperar na porta muito antes que você chegue em casa. Além disso, eles são até mesmo capazes de diferenciar os sons que fazem as suas chaves quando você está andando. Faz séculos que existe especulação sobre se os gatos podem prever a morte. Alguns estudos indicam que efetivamente sim, eles podem. Isso se deve, mais uma vez, ao sentido do olfato deles apurado. Todos os seres vivos segregam certas substâncias quando estamos perto de morrer, devido às mudanças físicas do nosso organismo. Os felinos são capazes de perceber essas mudanças. É por esse motivo que existem tantas testemunhas de pets que permaneceram juntos dos seus tutores até o último suspiro. O vídeo de hoje termina aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Ah, e deixe seu comentário contando se você sabe mais alguma coisa que os gatos podem prever. E se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos.